Bota mais uma Eu quero beber com um RDG Para esquecer você Meu amor, estou bebendo E eu estou quase morrendo De saudade de você Se você não voltar lá Minha vida está perdida Todo dia vou beber Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Mas se um dia se arrepender Eu aceitarei você De todo coração Mas se um dia se arrepender Eu aceitarei você De todo coração Vai, vai embora Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Vai, vai embora Se você não se der bem Volte para mim, meu bem Eu estou a te esperar Bota mais uma Eu quero beber com um RDG Para esquecer você Bota mais uma Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber com um RDG Para esquecer você Meu amor, estou bebendo Meu amor, estou bebendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Se você não voltar lá Se você não voltar logo Minha vida está perdida Minha vida está perdida Todo dia vou beber Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Vai, vai embora Vai, vai embora Se você não se der bem Volte para mim, meu bem Eu estou a te esperar Eu estou a te esperar E bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber com um RDG Para esquecer você Vem, bota mais uma Desenvolta mais uma Bota mais uma Eu quero beber com um RDG Para esquecer você Vem, bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber um RDG Bota mais uma, bota mais uma, eu quero beber.